Música 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 Eu não tenho nada, porque eu não tenho nada, mas talvez eu venho. Mas eu não tenho nada, mas não tenho nada que eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu estou em sinto, eu estou em frente a gente, não tenho nada. Eu não tenho lugar em lugar, como se torne, todo mundo. Segunda vez que não tem mais um dia, Tchau, tchau.